Pela paz que eu não quero seguir admitindo Procurando uma droga de aluguel Nesse vídeo corragido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Me abraço e me dê um beijo Faça um vídeo comigo Mas não me deixo lá, não é um dia que eu digo Procurando uma droga de aluguel Nesse vídeo corragido É pela paz, pela paz que eu não quero seguir Admitindo Pela paz que eu não quero seguir